Um novo estudo revela o impacto do bloqueio de notícias da Meta no Canadá. A análise mostra que o envolvimento do público com conteúdos informativos nas redes sociais caiu 43%, desde que a Meta baniu notícias canadianas no Facebook e no Instagram. Recorde-se que o bloqueio segue-se à aprovação da lei de notícias online, que exige acordos entre empresas de tecnologia e órgãos informativos. A proibição afetou durante os meios de comunicações locais, com 30% a passarem a estar inativos nas redes sociais. Apenas 22% dos canadianos estão conscientes do bloqueio, que resultou em 11 milhões de visualizações diárias, a menos de notícias no Facebook e no Instagram. Apesar da proibição, muitos canadianos ainda conseguem aceder a notícias através de métodos alternativos. Uma estratégia comum é o uso de print screens, que são partilhados nas redes sociais. Além disso, alguns utilizadores recorrem a links diretos para sites de notícias, evitando a mediação das plataformas da Meta.